Olha, e a crescente violência no Estado e o clima de insegurança serão temas de discussão em audiência pública que será realizada amanhã pela OAB Sergipe. A ideia é discutir com a sociedade propostas de segurança pública. O repórter Cláudio Rocha está neste momento ao vivo com o vice-presidente da OAB, Inácio Krauss, e vai trazer mais informações para você. Olá, Cláudio. Boa noite para você. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos. A audiência é aberta ao público e vai contar com a presença do delegado-geral da Polícia Civil, Alessandro Vieira. Aqui comigo, vice-presidente da OAB, doutor Inácio Krauss. Doutor Inácio, boa noite. Em primeiro lugar, quais são as sugestões da OAB para reduzir essa violência? Boa noite. Estamos amanhã, a partir das 8 horas, realizando a audiência pública com o tema Segurança Pública diante da grave violência. E a OAB já vem discutindo, desde a entrevista coletiva dada pelo presidente Henrique Leite, na semana passada, trazendo a necessidade de pensar, de trazer de volta o projeto da polícia comunitária, de mais polícias na rua, mais polícias na rua, não como forma de repressão, mas como forma de prevenção. A figura da polícia tem que ser respeitada, tem que ser vista com respeito, tem que ser respeitada pela sociedade e também uma nacionalização da polícia. Esses são os três temas básicos que a OAB levará amanhã para a audiência pública, porém, outros temas, outras propostas serão levadas pela sociedade, até porque a audiência é aberta para a sociedade sergipana. O Estado tem apresentado sugestões? Não, infelizmente não. O que a gente vê é que a polícia também é vítima dessa falta de segurança. Não tem uma proposta de política para a segurança pública e, por isso, que a OAB, protagonista das grandes causas sociais, abrirá suas portas e atribuna também, atribuna da cidadania para a sociedade levar propostas para o governo do Estado, já que a sociedade não recebe as propostas do governo. Doutor Inácio, no caso da morte do policial civil esta tarde, mesmo que tenha sido um acidente de trabalho, preocupa? Preocupa, lamentável, mas uma morte. A OAB é solidária à família do policial. Demonstra galopante violência. A SSP informa que foi um acidente de trabalho, mas, pelo que consta, foi um acidente de trabalho decorrente de uma perseguição policial. Então, é muito preocupante também e demonstra, mostra o quanto vem crescendo a violência no Estado. Desde o assassinato brutal do cobrador, do assassinato brutal também do delegado de polícia e, diante de outros crimes também, que a gente vê crescendo a violência no Estado. Doutor Inácio, muito obrigado pelas informações e lembrando que a audiência pública acontece amanhã, a partir das 8 horas, na antiga sede da OAB. Gilvan. Essa discussão é muito importante porque a violência está demais, né, Cláudio? Muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado.